Queridos seguidores, estamos fazendo a cobertura de um encontro político organizado pelos deputados federal Rodrigo de Castro e estadual Roberto Andrade. Assista agora as entrevistas com alguns dos participantes neste encontro. Mara Emília, as mulheres na política ainda são peça fundamental, né? Com certeza, com certeza. Nós estamos precisando de mais mulheres na política, porque mulher, minha filha, é 100% verdade e justiça. Eu acho que a mulher, o empoderamento da mulher é muito importante, porque ela é muito honesta. Professor, depois de um ano muito difícil, quando a pandemia começa a ser controlada, o senhor acha que a política ainda vai conseguir contornar a situação de saúde pública no Brasil? Eu acho que sim, porque na época de crise, você tem que tirar o S da palavra e considerar CRI. Ou seja, se nós criarmos inovações, tanto na área da saúde quanto em qualquer outra área, nós sairemos bem. Eu acredito no Brasil. O Brasil é o melhor país do mundo e nossa viçosa sempre anda na frente da política. Presidente Danilo de Castro, ex-chefe de governo de Minas Gerais. A pandemia mudou o jeito de fazer política? Olha, Brenna, em primeiro lugar, boa tarde a todos vocês. Um abraço muito especial a vocês. Você sabe que eu tenho um respeito e um carinho muito grande por você, que é uma pessoa dedicada à vida pública, tem espírito público, é uma pessoa que é realmente muito influente aqui na cidade e que a gente tem que tirar o chapéu e ter todo o respeito. Eu acho que a pandemia mudou um pouco o jeito de fazer política. Ela nos afastou um tempo grande. A internet entrou nisso aí, a comunicação social é muito forte hoje. Mas nós estamos retomando. Hoje esse encontro aqui é uma prova disso. Estão aqui fazendo política, conversando sobre política, conversando sobre a vida pública. E a gente está retomando. Eu, Brenna, é o primeiro evento que eu venho depois de março de 2019. Parei mesmo, tudo completo. É o primeiro. Mais de quase 40 anos de vida pública, foi a primeira eleição que eu não participei de forma alguma. Foi a eleição passada. Mas hoje a gente está aqui no meio de amigos, no meio de pessoas conhecidas, no meio de pessoas realmente que nos prestigiaram muito sempre. E eu estou aqui. E é uma alegria muito grande poder dirigir a essa comunicação com o povo através de você. Deputado, já estamos caminhando para uma outra fase da Covid, onde é possível fazer esse tipo de reunião. O Congresso Nacional contribuiu muito para que esse momento fosse possível, né? E aí, Brenna, é um prazer estar com você. Realmente nós fizemos, durante o período da pandemia, uma série de ações para ajudar a gente a superar esse momento. Tanto no incentivo à vacina, no apoio ao auxílio emergencial, no auxílio também das empresas afetadas pelo setor. E agora, graças a Deus, a gente está podendo matar saudades de amigas e amigos muito queridos que a gente não via há muito tempo, já saindo da fase aguda da pandemia. Muito bom contar com todos e deixar também a nossa mensagem de confiança no ano que vem. A gente vai poder continuar trabalhando pelas causas que interessam o nosso país, o nosso estado, Minas Gerais e, é claro, a toda a região de Viçosa. O senhor está dando muita ênfase nas atividades internas da Assembleia Legislativa, porque nas externas a mídia cobre um pouco mais. Você acha que a população ainda não conhece o trâmite da Assembleia Legislativa? Ô, Brenda, é bem colocada a sua pergunta. Realmente nós somos eleitos. É o nosso trabalho dentro da Assembleia. Participar de comissões, discutir projetos. Enfim, só para exemplificar, recentemente nós somos relatores de um projeto. Fizemos alteração no projeto e que faz uma redução das taxas cobradas pelo governo. Porque essas taxas são corrigidas por um índice e esse índice, esse ano, ficou muito alto. Ficou em 25%. E nossa proposta dentro da nossa emenda, da nossa relatoria, esses reajuntos vão ficar em torno de 11%. Então, é um trabalho nosso. Então, taxas como a emissão de carteira, todas as taxas cobradas pelo Estado, as taxas judiciais, as taxas de cartório, que teriam, já por lei, não é nenhum aumento de taxas propostas pelo governo. É o que já estava previsto na lei. Nós estamos propondo, dentro do projeto do governador, dentro do projeto já de intermitação da Assembleia, uma mudança no cálculo dessa taxa, a gente vai reduzir pela metade o reajuste dessa taxa. E você acha que a participação da juventude é necessária, mais do que nunca, agora, nessa turbulência política que a gente está vivendo, com tantos disse e me disse, para poder tentar fazer um futuro novo? Então, Brenda, eu não digo necessária, mas digo também mais que necessária, primordial. Eu acho que se a juventude, eu afirmo que se a juventude, não tomar as rédeas do poder político, não tomar as rédeas do cenário político como um todo, o Brasil vai continuar fadado ao que nós estamos vendo aí há muito tempo. Eu, pelo menos, acompanho aí há cerca de 15 anos. Então, o Brasil vai estar fadado a ver acontecer o que sempre aconteceu, Brenda. Como que a política e a iniciativa privada podem ser parceiras sem vícios, sem prejudicar o desenvolvimento? Brenda, primeiro, te agradecer muito. Você sabe do respeito e da consideração que eu tenho com você, com seus seguidores, com o seu canal. Hoje, o empresário, a gente tem dito isso há algum tempo, o empresário tem tido uma visão muito distorcida. São os empresários, as empresas que geram emprego, que trazem esse trabalho de melhoria para a sociedade. E aí, a gente depende, e por isso que a gente tem sempre se posicionar por aqueles políticos que têm compromisso com a cidade. E aí, eu quero reforçar e falar do nome do deputado Rodrigo de Castro e deputado Roberto Andrade, porque são pessoas de Viçosa que se dedicam e trazem recursos para que... E, presidente, a gente tem uma ligação com a história de vida e um amor com a nossa terra, Viçosa. E nós temos por Viçosa, assim, não um carinho de filho, mas um carinho, assim, que extrapola qualquer sentimento. Muito obrigado a todos. É um prazer estar junto com vocês e poder abraçar. Seguidores, espero que vocês tenham gostado de mais uma cobertura do canal Brenda Santunione para você. Desta vez, foi um encontro político organizado pelo deputado Roberto Andrade e o deputado Rodrigo de Castro, em Viçosa.